Um projeto que liga dois lados do Atlântico, Brasil a Portugal. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, inaugurou um cabo submarino de fibra ótica para ter acesso a transmissões de dados com alta velocidade. O cabo submarino tem 6 mil quilômetros de extensão e será utilizado para aplicações em ciência, tecnologia e educação ao longo de 25 anos. A ligação de fibra ótica conecta diretamente Fortaleza, no Brasil, a Cines, em Portugal. O ministro Marcos Pontes participou da cerimônia que marcou o início das operações. Vai permitir maior velocidade, menor tempo de latência, ou seja, tempo de resposta muito menor em todas as comunicações entre a Europa e a América Latina. A cooperação direta através de dados científicos, através de dados, por exemplo, de astronomia, dados de mudança climática.